Música Pedalha do leito é ausência A paixão refletida no pranto ar É tristeza Um olhar espiando vazio Um desvio na curva do tempo É distinto A estrada no tempo é segredo O sonho perdido é espelho Não precisa, pode começar amanhã, se quiser Amanhã? Eu posso, claro, se bem que eu achei Olha, me disseram que o senhor queria me conhecer Não, eles entenderam uma cara de quem tá mexendo em sua fé Tá muito bem, tá tudo muito bem, amanhã Olha, mas eles disseram que depende do senhor, não explicaram nada Esse negócio de memória, de organizar meus arquivos, não passa de um pretexto A verdade é que eles precisam de uma desculpa pra justificar os gastos que vão ter comigo Começa com qualquer coisa A verdade é que eles tão com medo que eu morra e resolver o mesmo gasto O senhor tem que dar nada Mas eles são velhos amigos e tão achando que eu não vou durar muito Ninguém tá pensando nada disso Demorar mais do que eles pensam Ninguém falou nada de morte, imagina Isso porque o senhor faz parte da história, da cultura, da cidade, do país É pra isso que serve a secretariedade Eles sabem do seu trabalho Isso Do dinheiro De trabalhar por dinheiro Olha, eu achei, eu acho que eu não tô entendendo Todo mundo não trabalha por dinheiro O que o senhor faz na vida? A sua profissão Qual é? Eu sou... Ator Você entra, ensaia, participa de espetáculos Pelo menos no meu tempo era assim O senhor tá desempregado Não Eu tenho esse emprego Olha, seja como for Pra mim é um privilégio poder estar aqui O senhor tem Privilégio por quê? Quantos anos o senhor tem? Eu garanto que o senhor não sabe coisa nenhuma sobre nada do que eu fiz Como não? Eu era meio nascido O que que tem nisso? Olha, eu adoro teatro É tudo que eu mais gosto Eu sei que o senhor tem muito pra ensinar Claro que eu nunca vi nenhuma peça sua Mas eu vi as fotos, eu li artigos O senhor não conhece Se o senhor me ajudar a levantar o material Eu tenho certeza que eu tô ponta do recado É claro que eu tô contando com o senhor Olha, eu tiro o carvalho da sua contando comigo Por quê? O senhor veio aqui organizar um arquivo, certo? Vai lidar com papéis Eu espero que o nosso convívio seja o mínimo possível Se não sabe como fazer, vai ter que se lidar Mas por que tudo isso aí? Porque eu não quero ser incomodado Eu disse isso a eles Pra cara de quem viesse aqui Mas eu tenho prazo Ah, e eu com isso? Meu Deus do céu, será que o senhor não pode me ajudar? Pelo menos me dá uma dica Dica, que tipo de dica? Claro, por onde começar? Isso aqui tá um caos, o senhor tá fazendo Eu tenho muita coisa escrita e solta Não vai faltar material Você não acha com qualquer coisa Esse monte de pastas aqui E tal Eu espero que não seja empadonho para um candidato a ator Olha, nessa cabeça não Só tem coisa pessoal Não é melhor o senhor lhe mostrar? Desculpa, mas eu não suporto nem a ideia O senhor não vai ter que ir aqui todos os dias Não, todos os dias também Olha, que horas ficará desconfortável O senhor não acha que uma primeira visita já espadou? Pelo dinheiro Uma vez por semana, tá bom? Pensei que te abençoe, né? Fiz escola de teatro, me formei Não tem que ver com a cultura A maioria dos tipos de praje da aula Faço comercial, como se vê Eu deixo um book de uma agência Olha, vem cá, por que o senhor não valoriza A pesquisa que eu vou fazer aqui Ainda mais uma pesquisa Obra, ó Nessa história de obra, eu não entendo o que é Olha, alguns papéis estão datados Outros não O estilo deles As boas ideias independem do contexto histórico Pra que datar? Mas é claro que é importante As datas se tuam, o leitor As melhores ideias vem sempre do nada Delecente, num raio O dia e a hora não tem a menor importância Tá tentando me enrolar Eu? O que é que o senhor tá querendo? Nada, eu sou mais do meu trabalho A gente tem um depoimento ordenado Não, 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 pera aí Pera aí, pera aí Deixa eu dizer se eu não entendi Eles querem publicar Como se fosse um depoimento Mas eles têm empregado Está a hora, a hora Olha, olha, mas o que tem de mais? Eu só tava esperando O momento certo de falar Eles pediram o doutor que tasse O senhor não teria interesse? Não tenho nenhum interesse em nada Faz tempo que eu não tenho interesse Com coisa nenhuma Eu vou acabar já com essa palhaçada Por favor, não Está bem, olha, tudo bem Foi ideia, amiga Eles nem tocaram nesse assunto Tá bom? A ideia foi minha A ideia foi melhor Se eu procurar outro Eu não posso conviver com uma pessoa Que mente desse jeito Para se aproveitar Eu tô encantado Eu acho desperdício Que as pessoas não possam ter acesso A isso tudo Deixar, sabe, uma herança Deixar o testamento Eu acho engraçado A tua cara de pau O testamento, por quê? Porque eu sabia Eu nunca sou do convivente Nesse tipo de trabalho corrupto Quando as pessoas são Ué, acertadas na paz Por favor Para favorecer o alívio Por que é corrupto? Por quê? Eu posso saber Dinheiro ou em nome do passado Não vê ninguém fazer nada Em nome do futuro Está ocupado O que é que eles fazem Naquela secretaria Que não largam os telefones? Eu queria agradecer Então estamos conversados Pode ver Eu não estou interessado Professor, agora eu não vou falar É por dinheiro É apenas por dinheiro Que eu sou saque Não respeita meu trabalho Quando é nenhuma Não conhece Nem respeita É um trabalho tírico Importante Fazer ajudar muita gente Ninguém tem a obrigação De conhecer Eu te deixo escondido Eu te deixo escondido Feito um levitão Olha, 15 anos Que não produz Não te manifesta Até pensei que eu fosse mais velho Por que é que você nunca mais escreveu coisa alguma? Se despreza Tanto que você já fez Quem disse que eu nunca mais escrevi? Quem disse que eu disse Ninguém está interessado É por isso Eu estou aqui O teatro de hoje é uma mentira Não existe Não existe mais teatro Ninguém sabe mais o que está fazendo Não existe mais ideal Nem pesquisa Como é que se pode fazer teatro Sem nem conhecer Quem está do seu lado O teatro profissional Enquanto a televisão Não chama outra vez Isso que se faz Nunca foi teatro Não existem mais grupos Não existem vários Será que está por fora? Essa ilha de preconceito Acha que está acima de tudo e de todos Talvez Uma doença Isso é pior do mesmo Talvez 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 Isso está por fora Existem grupos que são criticados Porque até se parecem com aqueles dos anos 60 Mas o senhor não conhece São os piores Porque acreditam na conversa A maioria que chamam de história Na mentira da história Será que eles não percebem que a história Que é contada e a mentirosa? Eles só copiam a forma do que foi feito Não existe vida no que eles fazem Não é Parece um prato arrebentado Contas para ver se é viável Para ver se é educativo E tomando todo tipo de compromisso com a realidade Para não correr risco nenhum Mas isso tira a liberdade de algo Para pensar Ninguém mais pensa Ninguém mais pensa As pessoas querem consumir Consumir tudo Sexo, margarina, novela Até a história O passado A cultura embalçamada do passado Porque o passado que é bom É indigesto Olha Para que o senhor saiba Que eu não vim aqui Porque o senhor está precisando É por mim Desculpa Eu não diga Essas esmolas Que dão a cultura São só para simular Que está tudo bem Eu tenho vergonha O senhor está me entendendo Eu tenho vergonha Durante anos Me deixaram à margem Depinhando Sem uma coisa nenhuma E de repente Me redescobri Por quê? É assim que o mundo funciona Eu sei que o mundo passou E eu perdi todas as batalhas Porque o mundo não mudou Nada mudou E nem vai mudar E não foi ditadura Nem a falta de dinheiro Acabou comigo Não Foi eu mesmo Eu mesmo não acredito mais Eu não consigo mais Acreditar em nada Meus amigos morreram Eu não tenho mais com quem falar E eu também morri um pouco Em cada um deles Acho que eu não faço De um morro vivo Adversário Se é que o senhor me entende Adversário As nossas ideias nunca bateram Então agora eu aprendi com ele A palavra mágica Visibilidade Eu quero te ajudar Você tem que dar umas reportagens Para que eu possa Talvez o senhor não tenha consciência Mas o senhor mesmo Só se lembrou de mim Por causa do jornal A matéria que saiu Foi ele que arrumou E foi só por isso E de repente Eu renasci Tenho mal de tudo Eles adoram quem fala mal Não sei se ele deve ser um amigo Mas ele só quer ajudar Não era melhor Ele sempre foi político Sempre viveu com sucesso Nunca me deu as consequências Para ter as rédeas do poder Nas mãos E agora Tudo acabou E ele venceu Que é mostrar Que o poder É magnânico A alegância De querer me ajudar Existem verdades Impronunciáveis Que só os mais velhos conhecem Ele tem tudo mais Dica subentendido Que eu sempre Se lembrado Pode ser Olha eu sei Que ele admite Tanto faz Não sou eu Quem está morrendo É um tempo Que está acabando Eu sou o último Extertor Ele resolveu Homenagear A Hoje em dia Toda essa gente Comendo Bebendo Morando Morrendo Na rua Que importância Pode ter um teatro Para essa gente Comer um teatro Popular Nunca passou De um sonho De uma ilusão Como as outras Pode ir Pode ir Eu não quero cansar Tudo bem Eu vou Não queria mais É claro E eu mesmo Só tem forma de difícil Nem ligar Me ofereceram outro serviço Mas eu não aceitei Olha eu posso entrar? Eu estou ocupado Está nada para me receber Não vou ganhar nada Com essa visita Trouxe material Que ficou comigo Eu preciso falar com o senhor Obrigado Que é Que é Que é É bom Mexer na tudinha Trabalhar com as mãos É uma coisa que se importa Só é transferível Através do convívio Vivo Entre as pessoas Mais ou menos isso É mais ou menos Mais ou menos Isso O senhor sempre viveu Aqui sozinho Disseram que o senhor Foi casado Há muitos anos Uma atriz É Uma atriz Especial Que morreu Para mim continua viva Como na sua memória Azul Adocente Adocente Não tem Pode ser Assusto Não tem Uma assusto Não tem Uma assusto Não tem Um beijo Também Ou mesmo Eu posso Poder continuar A vir aqui Para vir Não sei Para aprender Tempo Seus compromissos Seus testes Eu tenho que ganhar A vida Não é a melhor importância Eu descobri que eu não faço Dar o teatro O senhor está coberto de invasão Acho que eu entendi Para sobreviver Eu tive que ir sacrificando O essencial Mas eu quero conversar Tudo de novo O senhor está querendo Me agradar Está contaminado Uma espécie de Então o que o senhor diz? Eu não sei o que pensar Eu faço parte De um grupo A gente Andando meio em crise Aceita uma turma de alunos Eu não suporto Dar a aula Quantos são? Quatro Comigo O núcleo mesmo Assim são quatro Quem sabe eu não vou abrir mão do dinheiro da secretaria Não foi nada fácil Eu tive até que me internar Eles devem ter contado isso Antes eu cansava de telefonar E ninguém me atendia Então eu tive essa ideia Tomei os últimos comprimidos que tinha A notinha nem fosse na página policial É melhor eu telefonar para eles Antes que eles me mandem outro chaco Vou dizer que eu fico Eu vou ficar loucos com ele Eu vou ficar loucos com ele Eu vou ficar louco com ele Eu vou ficar louco com ele Não deixa comigo Ourocracia é a praia deles Coitado O pessoal que eles têm E vamos me assaltar o dobro De qualquer manhã O senhor continua Perdua, não custa ajudar a compreender, a patrocinar. Agora você vai ficar tudo fora. Vera, você não está entendendo. Você prometeu um homem famoso, alguém com prestígio. É o seguinte, eles ainda não fecharam com a gente. Vera, o homem é uma lenda. Ele tem história, ele fez a história do teatro. O que eles podem querer mais? Vai ser a grande volta de João Pobreza Pessoa. Um louco, isso sim, todo mundo fala. Meu Deus do céu, um velho caquete que consegue ficar tanto tempo longe. Não tem nada de capético, velho. Quando ele se anima parece um menino, mas acho que eu. Você não conhece, por isso fica falando. Pensa, pensa dela, a gente pode aprender um monte. Cai na real, Luiz, cai na real. Esse cara te feitiçou. O tempo dele já era. Ele já era. Deve estar dando graças a Deus por ter arranjado um trouxa para aturar suas histórias e ainda levar uma grana. Olha, não é... Olha, eu não tenho nada de feitiço. Eu estou com o material todo. O cara tem uma meia dúzia de terços inéditos. Eu tenho certeza que você vai se apaixonar. Esse tempo todo ele não parou de escrever. Vera, antes de concluir... Fica, Luiz. Você sabe quantos empregos eu laquei para tocar uma série? É um autor, Vera. Não custa ler, não vai te arrancar um pedaço. O Rivais, coisa parecida, agora resolveu ajudar o outro. Talvez a gente nem precise mais correr atrás do patrocínio. O secretário banco, você vai ver. Eles são da mesma geração. Vai rolar, eu tenho certeza. Olha, ele me pôs nessa pesquisa porque eu sou bobo. Não teve nada de pressão. Você anda dormindo com ele, não é? Não. E eu não sou filho de papai para ficar engolando. Você sabe quantas noites eu parei fazendo as contas? Eu estou manjado. Sim, mas acontece que agora a gente está com Cristo novo.